Olá, boa tarde, começando mais um papo de redação aqui na sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia. E hoje, o pessoal deve estar estranhando, cadê o Domingo Júnior, né? A equipe hoje do papo de redação, um pouco desfalcada, mas a gente está aqui para comandar o time, comandando no lugar aqui do titular e capitão da equipe, Domingo Júnior, que está viajando, e do Everton Leone, nosso artilheiro. Mas a equipe está quase completa, não, não, Beninho? Não, não, não. Não está completa, não. Não é assim. Como é? Como é? Então, vamos botar a ordem de abrir o programa. Como é que é, Belinho? Boa tarde, Porto Velho, boa tarde, Rondônia, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo. O nosso secretário, que vamos colocar ele no vídeo, aí está ele, nos dá o prazer da visita e é ele que eu quero saudar. Eu quero fazer, talvez não seria um destaque, mas uma observação, antes de começar o papo com o secretário, com relação aos absurdos cometidos no trânsito de Porto Velho por parte de grande maioria de motoristas. O que me deixa pasmo é a ausência da autoridade no trânsito, porque para mim só tem uma solução, apreender o veículo e mexer no bolso do cidadão. As perguntas estão chegando, secretário, daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para os nossos telespectadores. Boa tarde, bom, a nossa grande pergunta hoje é a respeito do transporte público aqui da cidade de Porto Velho. O que fazer para melhorar, secretário? Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores, aos amigos da mesa, Beni, é um prazer estar aqui, é uma honra receber o convite para vir participar aqui no programa. E o transporte coletivo, quando nós assumimos a secretaria, agora em dezembro de 2018, o doutor Idão Chaves, ele deu uma determinação, aquela prioridade zero. Nós recebemos a secretaria, não tinha ainda um plano para que se concretizasse e construísse uma saída para o transporte coletivo. Eu não sou especialista da área de transporte coletivo, meu adjunto é doutorando pela USP em engenharia de transporte, e nós começamos a partir daí a construir o que nós identificamos que seria essa saída. E a saída, ela passa necessariamente, obrigatoriamente, pela licitação. Não há outra opção. Nós assumimos e temos ali um termo de autorização precário e emergencial, construídos com duas empresas, para que tivesse a duração aí aproximadamente de 12 meses ou até a licitação. E esse sistema, ele vem se deteriorando com o passar do tempo, também em virtude de outras situações, não só do próprio transporte coletivo, mas a saída é a licitação. A solução é a licitação. E o nosso projeto básico, que já está na fase, vamos dizer assim, pré-lançamento do edital, nós construímos um documento, um projeto que já foi apresentado publicamente em seis audiências públicas. Nós fizemos audiência em todos os bairros da cidade, discutimos com a sociedade civil organizada, levamos também representantes da sociedade civil, do Ministério do Trabalho e Emprego, Defensoria Pública, Câmara de Vereadores, do Ministério Público, levamos para dentro da Secretaria e discutimos ponto a ponto esse edital, esse projeto básico que será concretizado no lançamento do edital. Então, esse projeto básico, ele tem uma construção colaborativa. Ele não é o ideal que todos esperam, não. Nós queremos que todos os ônibus de Porto Velho tenham ar-condicionado, que sejam novos. Então, existe uma limitação para isso. Isso foi amplamente discutido. Então, eu digo, ele não é o projeto básico, o modelo ideal. Ele é o modelo que nós conseguimos licitar neste momento de crise no transporte público. O secretário, é o seguinte, eu vejo a situação da seguinte maneira. Primeiro, eu acho que não é salutar neste momento a gente discutir aqui, me perdoe os companheiros, o transporte público em Porto Velho. Primeiro, o erro está lá no começo, que prometem mundos e fundos, tanto as empresas quanto a Prefeitura. E nós estamos cansados de saber que as empresas não vão cumprir o que prometeram. É impossível. E muito menos a Prefeitura Municipal, que não tem condições de oferecer uma infraestrutura viária para que um transporte coletivo possa ser realmente implantado. Porque o senhor sabe melhor do que eu. Nós não temos ruas asfaltadas ao longo de todas as linhas. Nós não temos a estrutura das paradas de ônibus. Nós não temos condições, por exemplo, para que o ônibus use o elevador para cadeirantes. A poeira é tamanha que aquele negócio lá não funciona. Não tem uma plataforma onde o cadeirante possa embarcar e desembarcar nos ônibus. O sistema é tão deteriorado que falar em usar ar-condicionado nesses ônibus é utopia. O senhor sabe disso. Então, eu acho que está longe. Já que quem sabe daqui uns 30, 40 anos, isso possa ser uma realidade em Porto Velho. Mas, por hora, eu não vejo nada de salutar do que possa realmente ser um transporte coletivo digno para a população de Porto Velho. Me desculpe, eu não vejo. Eu gostaria de discutir o trânsito na sua totalidade e deixar esse negócio de transporte coletivo para lá, porque esse negócio não funciona, não. Bom, eu não concordo com o Benício, só para deixar registrado. Eu acho que o assunto tem que ser debatido. Você tem todo o direito. Tem que ser debatido. Quando foi mudada o sistema de um consórcio para outro... Foi feito um processo de caducidade. Nós todos fomos convencidos de que era para ser para melhor. Não, eu não fui. E agora a gente está vendo a realidade. Não, me tira dessa. Na época fomos só. Não, sim. Eu não. Porque agora sim. Não, eu não. Eu não. Bom, me permitam. Espera aí. Deixa o secretário falar um pouquinho, Beninho. E aí, secretário? Ô, Sérgio, você falou todos nós. Eu estou dizendo que eu não. Então, está registrado. Está registrado. O Beninho tem razão nas colocações dele, com relação à deficiência que tem todo o sistema de transporte. A deficiência das vias. Nós estávamos discutindo antes aqui alguns bairros que não têm pavimentação asfáltica e eu tenho que colocar um ônibus ali. Então, assim, a questão, Beninho, é o que eu estou dizendo aqui. O projeto básico que foi feito para a licitação é um primeiro passo. Esse projeto básico, ele contempla uma mudança no sistema. Só para você ter uma ideia, as linhas de ônibus de Porto Velho têm mais de 30 anos. Elas não foram atualizadas. Porto Velho é uma cidade que cresceu exponencialmente. Horizontal, ela não foi projetada, planejada para crescer verticalmente. E aí eu tenho linha de ônibus com 48 quilômetros. Então, isso é surreal. Isso é fora da realidade. Então, o que eu preciso fazer? Dentro do que eu tenho, do que nós podemos construir, é criar um sistema que ele traga um pouco de vitalidade. Que ele traga, por exemplo, a credibilidade para o usuário, a frequência do transporte coletivo nos bairros, que hoje nós temos linha de ônibus que passa a cada duas horas e meia, e ainda há ocasião que não passa nessas duas horas e meia. Então, eu preciso de melhorar o que é possível agora. Nós temos, dentro desse projeto da licitação, a construção de estações de integração em polos, por exemplo, uma estação de integração na Zona Sul, que aí permite que aqueles bairros mais distantes, que tem os carros que vêm até o centro, que não precisa desse carro vir até o centro, economizando quilometragem e fazendo essa quilometragem rodar no bairro. Então, vão ser viagens curtas, de 20, 30 minutos do bairro até aquela estação de integração. E aí, uma linha troncal que vai trazer dessa estação de integração para o centro da cidade. E aí, Beni, aos poucos, esse sistema, a tendência dele é uma melhoria paulatina, planejada. Não há que se prometer aqui algo idealizado. Como eu disse no início, todos os carros com ar-condicionado, todos os carros, isso não vai acontecer. E, em contrapartida, nós estamos licitando novas paradas de ônibus para serem implantadas e também fazendo uma parceria pública-privada para fazer o quê? As paradas de ônibus, elas têm um atrativo comercial. Quem é de marketing gostaria de ter uma parada, um painel, um local para fazer um marketing de forma adequada na 7 de setembro, na Carlos Gomes, na Jorge Teixeira. Então, esses espaços públicos, nós estamos já no final da estruturação desse chamamento público. Nós vamos fazer um chamamento público para 300 paradas de ônibus que têm atrativo comercial. Então, esse é um conjunto de ações que nós estamos tomando, mas passa necessariamente pela licitação. Sem a licitação, nós vamos continuar com um sistema precário e emergencial. Agora, secretário, o que eu estou dizendo aqui, que fique bem claro, bem entendido, que eu não estou me referindo à atual administração municipal. Isso é um problema antigo, muito antigo. E tudo o que o senhor está dizendo aí, eu acredito que um dia venha a acontecer, mas eu acredito também que não será nos próximos dois anos. É, não será de imediato. Olha, é complicado. O que fazer para reduzir os números de acidentes de trânsito aqui na nossa capital? Precisa mais conscientização do motorista? O que que precisa? Qual que é a alternativa que a secretaria hoje está desenvolvendo a respeito disso? É, uma recomposição na sinalização. Vamos pegar o caso específico da Duque de Caxias, que o Benio trouxe ali, e que tem trago, assim, uma preocupação, e é pertinente mesmo. A gente tem procurado fazer o que é possível ali. Mas nós vamos recompor a sinalização nos cruzamentos, nos que avançam, no que chega na preferencial na Duque de Caxias. Eu ouço o programa de vocês e vejo uma solicitação com relação às famosas tartaruguinhas. Porque é a única... É, aquela situação, secretário, lá da Paulo Leal com a Marechal de Odoro, né, que ali tinham as tartaruguinhas, depois que tiraram, são frequentes os acidentes de trânsito naquele cruzamento ali. Isso. Nesses casos, mas, assim, por exemplo, o Marechal com o Paulo Leal, nós vamos recompor, e aí, se for o caso, e acredito que seja, mas tem uma equipe técnica para isso, a gente fazer uma intervenção mais drástica, que é o caso da tartaruguinha. Que, pela resolução do Denatran, ela não é permitida fazer qualquer intervenção transversal na pista. Eu não posso colocar um tachão para parar o trânsito. Eu tenho que compor a sinalização horizontal e vertical. Isso está composto lá na Duque de Caxias, nos cruzamentos. Porém, como nós temos um costume, um hábito, que a Duque de Caxias não era preferencial, e isso me traz uma dúvida, porque o motorista que dirige por hábito, infelizmente, numa outra cidade, ele vai cometer o avanço de preferencial e tudo. Mas, a questão principal na Duque de Caxias, a gente estava comentando antes, que traz uma preocupação muito grande para nós, com relação ao trânsito, é o limite de velocidade. Quem trafega, inclusive, pela Duque de Caxias, a gente tem observado ali, desce, como não tem semáforo, não tem lombada, está uma pista maravilhosa para fazer o trânsito fluir, as pessoas estão descendo acima de 120 km por hora, com certeza. Pois é, secretário, o tom da minha pergunta era esse. Como organizar um trânsito numa cidade, com 250 mil veículos, uma cidade de meio milhão de habitantes, em que a grande maioria dos motoristas e dos motociclistas desrespeita completamente o limite de velocidade? O senhor usou o exemplo que o senhor assistiu hoje de manhã, de uma caminhonete na Duque andando a mais de 100 por hora. Eu vejo isso todos os dias na Duque, em outras ruas da cidade. Esse tipo de doença tem cura? É, eu conversei com alguns especialistas da área de trânsito e sinalização e eles dizem o seguinte, o motorista que já está consolidado, que nessa situação que nós temos hoje, com 250 mil veículos, a única solução para eles é aquilo que o colocou, é atingir o bolso. Então, nós temos que fazer mais fiscalização e, porventura, se for o caso e houver necessidade, a implantação de radares. Não tem outra solução. Para a educação no trânsito, para fazer uma educação no trânsito, aí a gente tem que agir com as crianças, com os motoristas que estão em formação antes de chegar na autoescola propriamente dita, a gente fazer um trabalho para que eles se conscientizem. E aí a gente tem alguns resultados com relação às crianças, que quando você faz um trabalho numa escola, aqueles alunos, aquelas crianças ali, eles acabam fiscalizando os pais. Eu tenho filhos, eu tenho um filho de 5 anos, o Joaquim, e o Joaquim, se eu chego no sinal e o sinal está vermelho, pai, o sinal está vermelho. Ele é um alerta dentro do carro. Então, a gente tem feito esse trabalho de educação com as crianças para que leve para os pais. Mas, com relação a esse número de acidentes e o que está acontecendo hoje em Porto Velho, nós temos dados alarmantes. Só para você ter uma ideia, ou seja, de cada 100 motocicletas que a gente faz uma abordagem, 90 estão ou inabilitados ou com algum motivo para a apreensão da motocicleta. Então, se você tem 90% dos motociclistas nessa condição, fica realmente complicado. Olha, eu sou o próprio... Porque é o seguinte, dizem que eu sou muito ranzinza. Não, 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 não. Eu quero parabenizar o secretário pelo trabalho junto às crianças nas escolas. É importantíssimo, mas eu entendo que isso é para longo prazo. Quando essa criança crescer, for adulta, já vai se preparar para ter um carro, para se tornar um motorista, vem com a educação lá da escola, isso é maravilhoso. O meu problema, não só com relação ao trânsito, mas com outros setores também, é o agora, é o imediato, é a solução que tem que ser encontrada para este momento que nós estamos vivendo de falta de respeito, de deseducação no trânsito. Então, secretário, eu entendo o seguinte, autoridade na rua. E não tem conversa. É guincho, vai lá para o pátio, não sei de onde, multa pesada, que mexa realmente com o bolso do irresponsável, mas isso tem que ser de maneira sistemática. Toda hora a fiscalização, com incertas, determinados pontos, uma hora isso vai trazer resultado. Se não, eu jogo a toalha. Eu quero fazer uma observação aqui. Na verdade, eu quero comentar uma fala do secretário. Achei muito interessante e o senhor trouxe a baile uma coisa que tem sido discutida aqui bastante, que é o fato de nós não termos radares. Os radares são conhecidos como sendo as coisas mais odiadas por parte dos maus motoristas. E eu fico muito feliz com isso. O mau motorista tem que passar mal no trânsito. Eu quero que ele tenha problema. O motorista que não tem problema, o mau motorista, como sem problema no trânsito, é problema meu, ele me atrapalha. Por que, secretário, eu pergunto, por que é que ainda não se iniciou o processo de licitação para a instalação de pardais nas vias? Porque isso vai fazer a fiscalização acontecer em tempo real, permanentemente. Mas eu só faço uma observação, professor. Eu sou a favor do radar, sim, tem que existir para mexer no bolso do cidadão. Mas eu gostaria que tivesse um radar que, além de multar, ele guinchasse. Você vai participar, olha, dá. Não, não, pronto. Sim, eu entendi. Quem já tirar, tirar de circulação, botar lá no pátio do Detran. Nós estamos conversando com o Carlos Henrique. Eu quero saber por que é que não foi. Eu quero que o secretário respondesse. O secretário vai responder, só para deixar claro. Nós estamos conversando com o Carlos Henrique, que é o secretário de transporte. Depois que ele responder a sua pergunta, nós temos perguntas dos nossos telespectadores. E é fundamental que responda as pessoas que estão em casa, que às vezes é um esclarecimento bem mais forte do que as pessoas que usam o transporte público, usam as vias, enfim. Respondendo a pergunta do professor Peixoto, o secretário. Professor, nós temos um estudo já avançado nesse sentido para a contratação da empresa para a instalação de radares e radares, principalmente radar semafórico. Porque há uma preocupação muito grande com o número de avanços de sinal vermelho, principalmente para o motociclista. As pessoas parecem assim, o motociclista dá a impressão de que ele não tem preocupação com a própria vida. Ele não tem. Porque ao avançar o sinal vermelho, ele coloca em risco a própria vida. Porque o motorista que está no veículo... Só uma observação, secretário. Sim. Motoristas de carro também. 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 É impressionante o que eu vejo todos os dias, irresponsáveis ao volante, passando o sinal vermelho. Então, nós começamos agora, professor Peixoto, nós começamos agora uma revitalização dos semáforos. Nessa revitalização já está incluído um sistema, que é o sistema Antares, que ele já está fazendo monitoramento. Nós já estamos começando em vários pontos com monitoramento. Alguns deles, a pessoa vai lá fazer o monitoramento, o agente de trânsito está fazendo o monitoramento para nós fazermos as contagens de veículos e identificar os pontos onde há maior necessidade. Porque eu não consigo chegar a implantar de uma vez só 120 radares nos semáforos. Então, nós já estamos fazendo esse estudo. O projeto já deve ser licitado esse ano ainda. E aí, vou trazer uma referência que nós pegamos como paradigma para esse estudo. Fomos até Cuiabá, que tem um case de sucesso no caso de implantação de radares. Eles conseguiram diminuir aproximadamente 30% de acidente de trânsito só com a implantação de radares. Isso foi assim... E além de diminuir essa diminuição de 30% do número de acidentes, acidentes com vítimas e tudo, ao longo do tempo, essa cultura, essa ideia, ela foi sendo impregnada pela população e isso foi tendo redução à medida que foi espaçando o tempo ainda. Até hoje, eles correm frutos de ter um trânsito um pouco mais qualificado. Agora, no trânsito, nós temos uma característica que o ser humano, quando ele compra uma moto, ele acha que ele se empodera porque fez a aquisição de uma moto. Quando compra um carro, ele também tem essa sensação de empoderamento por estar dirigindo um carro. E, na verdade, o que a gente precisa, essa cultura, ela é muito difícil de ser alterada, de ser mudada com palestra, com... Então, a solução, como o Beni colocou, é realmente, todos os estudos apontam, a implantação de radares e a punição, e aí, levando a punição que vai ao bolso, que nós temos aquela famosa indústria de multas e que não é o caso. O caso é a educação através da punição, porque é a única solução para coibir, para diminuir isso. Porque a minha esperança é que, se ele for multado, uma hora ele vai ter que vender o carro para pagar a luta. Aí ele está fora do congresso. A minha última pergunta, antes dos telespectadores, é a seguinte. O que está funcionando e o que não está funcionando na questão dos aplicativos? Correto. Esse tema do aplicativo é um tema muito pertinente também. A gente assumiu a secretaria. É bom fazer uma breve linha do tempo aí. Quando eu assumi a secretaria, nós não tínhamos lei, legislação para sistema de transporte individual em Porto Velho, nem o táxi, muito menos o aplicativo. Nós construímos essa lei no prazo recorde, foi aprovada, homologada. E no dia 4 de julho, agora, de 2018, após 90 dias de aprovação da lei, nós, da sanção da lei, nós começamos a intensificar a fiscalização. Então, o que está permitido? Hoje, o transporte por aplicativo, que é o sistema de transporte individual privado, Sérgio, é bom que entendam qual é a diferença do transporte por aplicativo para o táxi. O táxi é um sistema privado. A pessoa que tem o interesse de fazer o transporte por aplicativo, é como se ele tivesse o interesse de montar uma loja de roupa, de caneca, de óculos. É uma empresa. É uma empresa. Ele monta a própria empresa dele através do carro. Portanto, não é feito um chamamento público. Não há uma concessão pública para o transporte por aplicativo. E, sendo dessa forma, eu não tenho limite para isso. Eu não tenho quantas autorizações nós vamos dar. Isso não está previsto na lei. Por não ser uma permissão, por não ser uma autorização e nem concessão. As empresas, da mesma forma, elas devem procurar a Centran e fazer o seu cadastro para que o motorista possa se cadastrar. Por que eu digo isso? Hoje, nós temos, operando em Porto Velho, quatro ou cinco empresas de aplicativo. A mais famosa delas, eu posso dizer o nome aqui, a Uber, ela ignora o poder público. Não é em Porto Velho. Não é um privilégio de Porto Velho. Não é que ela ache a lei de Porto Velho muito ruim e não quer se adequar. Ela ignora o poder público no mundo todo. E, dessa forma, ela leva o seu motorista a estar trabalhando hoje de forma clandestina. Então, as empresas, elas precisam se cadastrar na Centran. É um cadastro simples, é como se fosse tirar um alvará de funcionamento. É uma coisa muito básica. A taxa é de R$ 740,00 para a empresa. E o motorista precisa de ir lá na Centran se cadastrar. Por quê? Porque a Centran vai exigir uma série de documentação dele. Vai exigir que ele tenha certidão de antecedentes criminais. A habilitação dele tem que ser para atividade remunerada. Enfim, esse cadastro na Centran vai permitir que a gente tenha um controle sobre quem são os motoristas. E poder, a partir daí, também a população, caso julgue necessário, acionar a Centran para poder colaborar. A Centran é o órgão gestor do transporte. Então, nós temos essa atribuição de fazer o cadastro e fiscalizar o sistema de transporte como um todo, inclusive o de aplicativo. Vou colocar na tela as perguntas que chegam para o secretário de transporte, Carlos Henrique. Joga aí na tela a Neide. Boa tarde, parabenizando essa área dos dinossauros Rex, que se levantam as discussões relevantes sobre o nosso estado. A escolha da discussão sobre o trânsito é muito válida. Segue a pergunta para o secretário de transporte e trânsito. Como fica o sistema de integração das passagens dos ônibus? Que às vezes funciona, às vezes não funciona. Não existe para os visitantes, turistas, enfim, um ponto fixo para a integração. Há previsão de regular? Agradeço a atenção. Aqui é a advogada doutora Neide, assídua telespectadora do programa. Obrigado, Neide. Obrigado. Resposta, secretário. Amigos, a integração funciona pelo cartão dentro do próprio ônibus. Então, qualquer ponto da cidade é um ponto de integração. Não há necessidade de ter aquela estação, aquele terminal de integração. Nos estudos e no que nós estamos propondo, na licitação, isso vai ser a longo prazo, como o Beni colocou, não é uma questão que a gente vai implantar de imediato. Mas, com a licitação, nós vamos construir as estações de integração para que a gente faça como se fosse um hub. Naquela estação, nós vamos trazer os carros dos bairros, com viagens mais curtas, como eu coloquei, e fazer a integração na estação. Mas, a integração, ela já é feita dentro do ônibus. E para quem não tem um cartão, no caso, o turista, aquela pergunta. O cartão, hoje, ele é gratuito. Quando nós assumimos a secretaria, tinha um ponto de venda e de recarga do cartão em Porto Velho. Hoje, tem aproximadamente 40. Nós vamos fazer uma nova investida agora, para que a gente chegue, pelo menos, a 80 pontos de recarga, permitindo que a pessoa possa fazer aquisição, que não é aquisição, comprando dois passes, ele já ganha o cartão, e que ela faça isso em qualquer ponto da cidade. Produção, mais uma pergunta para a gente. Coloca na tela, para o secretário responder. Vamos lá, mais uma pergunta de nossos telespectadores aqui do programa. É o Clay Sanches. Boa tarde, gostaria de perguntar ao nobre secretário de transportes, como anda o projeto para deixar a Avenida Jato Arana, mão única, visto que os congestionamentos e acidentes acontecem diariamente, sem contar que alguns comerciantes que colocam cones em frente aos comércios, proibindo, assim, o estacionamento absurdo. Uma rua tão importante não está recebendo a devida atenção pelo poder público. Avenida Jato Arana. Então, a Avenida Jato Arana, para se fazer ela se tornar mão única, que ela precisa fazer um binário, provavelmente, com a Sucupira. E aí, nós temos um probleminha lá no final da Sucupira, chegando na Campo Salles, que não foi feito um planejamento viário para a região, e ali tem um imóvel que fica no meio da rua. Então, isso está sendo feito todo um planejamento de estudo. Nós vamos abrir a Sucupira e aí fazer um binário Sucupira com Jato Arana. Também não é uma questão que vai ser resolvida de imediato, mas existe, sim, um planejamento, um estudo para isso. Bom, produção, mais uma pergunta dos nossos telespectadores, o pessoal assistindo o papo de redação. Coloca aí para o secretário responder. A última. Se deu do Tancredo Neves. Por que os guardas de trânsito não veem essas pessoas que ficam estacionadas em esquinas ou em lugares proibidos? Só vemos eles em frente às escolas, embora isso seja importante. E as pessoas que estacionam errado e os imprudentes no trânsito ficam impunes? Nós temos um convênio com a Polícia Militar que dá esse suporte para que a gente possa ter uma ação maior. Mas eu tenho por turno, os agentes de trânsito, são aproximadamente de 15 a 18 agentes por turno para fazer toda a cidade de Porto Velho. Então, o número é insuficiente, eu não consigo fazer tudo. Com relação às esquinas, a gente tem feito sim vários autos de infração com veículo estacionado em esquina. Não há remoção do veículo, mas existe sim uma fiscalização. Não consigo atender, eu reconheço que eu não consigo atender para que faça uma mudança mais radical. Mas essa mudança radical, Sérgio, nós vamos fazer agora, com a implantação da sinalização que a gente começa a executar ainda nesse semestre, nós vamos fazer um projeto chamado Esquina Livre. As principais avenidas, nós vamos fazer uma intervenção que impossibilite o motorista de estacionar na esquina. Essa intervenção vai ser do que for necessário. Se for necessário, colocar um tabajar ali para aquele... Tabajar é aquele New Jersey, aquele bloco de concreto. Então, se for necessário, nós vamos fazer isso. Mas a gente vai começar com a intervenção com tachões, reduzindo a possibilidade e, em alguns pontos de maior acidente, eliminando a possibilidade dele estacionar nas esquinas. Secretário, aí é o seguinte, aí o caso dos detectores radares seria também interessante, as observações, a câmera que identifica e você multa, você registra o evento, né? Você está registrando que a placa do veículo está lá, você tira a foto e multa o cara. Pode. Posso relatar aqui um caso que eu presenciei, eu estava em Cuiabá fazendo essa visita técnica e observando o sistema de controle operacional deles. Eles, pela câmera, eles identificaram o veículo, pegaram a placa, da placa eles identificaram o condutor, ligaram no celular dele, né? Isso eu estava lá, estava vendo, ele estava operando e fazendo isso. Falou assim, olha, você tem cinco minutos para tirar o seu veículo daí que vai ser multado. Aí ele falou, nós estamos te vendo pela câmera. Então, o sistema de monitoramento eletrônico que a gente vem, que está propondo, que vai ser licitado, vai trazer essa possibilidade. Hoje eu não tenho, mas espero que a gente consiga licitar isso e implantar aqui em Porto Velho. Nós todos esperamos, secretário, porque pessoas estão morrendo, o Hospital João Paulo II está entupido de gente uma hora dessas, que já não tem lugar, porque um final de semana é uma verdadeira carnificina em Porto Velho. Se você passar umas duas, três horas na porta do hospital de base, uma, não precisa não, uns dez minutos, chega duas, três, quatro pessoas. Assustadora. 70% dos acidentes de trânsito se envolvem com motocicleta. Em Porto Velho é um troço grave. É verdade. E eu tenho um número mais grave ainda. Dos 70% dos acidentes que envolvem motocicleta, desses 70% de motocicletas que estão lá, 80% chegam nesses acidentes, quando é feito o levantamento, ele não tem habilitação. Já pensou? Pior de tudo. A legislação não permite que você, que, por exemplo, se você é uma empresa que vende moto, ela não pode se recusar de vender a moto para quem não tem habilitação. É uma empresa de carro. Não pode. Não pode apresentar carteira de motorista para comprar um carro. Se for fazer financiamento, aí precisa. Ah, aí precisa. Bom, secretário, a gente agradece a presença do senhor aqui no papo de redação. A gente sabe que também o tempo do senhor está meio corrido hoje. Várias outras perguntas chegadas dos nossos espectadores. Agradeço muito. É bastante válido a presença do senhor aqui. A gente, o papo de redação está de portas abertas. A equipe da SIC TV, de jornalismo, também está de portas abertas para qualquer outro esclarecimento em relação ao trânsito da nossa cidade. Eu quero aproveitar também, o Copa, para cumprimentar o secretário, porque ele vem para a imprensa, ele vem aqui nos nossos programas, tanto na rádio como na TV, com muito conhecimento de causa, sempre realmente disposto a ouvir, e isso me deixa muito contente, porque o senhor tem demonstrado realmente um profundo conhecimento, e vem fazendo realmente um trabalho que merece o meu reconhecimento. Viu, secretário? Parabéns pelo trabalho. Eu vou confessar que eu fiquei arrepiado aqui agora. E vindo do Beni, o senhor multiplica por 10, viu? Eu sei disso. Eu agradeço, Beni, imensamente. Eu me sinto honrado com o seu comentário. Eu não sou um especialista da área. Eu, meio que por um acaso, eu costumo dizer que o doutor Hildo não tinha uma opção melhor, e eu estava ali e acabei me tornando secretário de Trânsito. Não era o meu objetivo, não sou político, não tenho pretensão. Eu tenho feito um trabalho pessoal muito grande, que eu estou secretário, então, essa questão de estar secretário, eu sei que é passageira, e eu não alimento expectativas futuras. Agradeço a oportunidade também, e cumprimentar o meu amigo Antônio Wilson. Para mim, ele foi um mentor. Eu cheguei em Porto Velho, numa situação bastante complicada, e ele me deu um grande apoio. Aprendi muitíssimo com ele. Eu coloco, Antônio Wilson, em prática hoje, no serviço público, muito, muito do que eu aprendi contigo, pela qualidade técnica, com a qualidade técnica, com a qualidade cuidar dos detalhes. Eu me lembro de que a gente precisava melhorar o ofício para que chegasse no nível que o senhor aprovasse. Então, assim, para mim, foi um aprendizado muito grande. A Secretaria de Trânsito hoje é de um aprendizado muito grande. Só para você ter uma ideia, eu herdei uma secretaria que tinha sete anos que não fazia a licitação do seu serviço básico, a manutenção do semáforo e a sinalização horizontal vertical, que é o coração da secretaria, que é o que faz a secretaria funcionar, estava sem licitação, e há sete anos não havia feito uma licitação. E aí, nós propusemos isso, fizemos um processo licitatório complexo, e isso trouxe um resultado. A gente conseguiu economizar, em um dos processos, 2 milhões e 400 mil reais na licitação. No outro, a gente economizou quase um milhão de reais, e isso num processo de licitação com pregão eletrônico. Todo esse processo, ele foi elogiado pela qualidade técnica. Então, a gente tem feito um trabalho técnico, é uma secretaria nervosa, que ela tem uma demanda muito grande. Mas estamos lá à disposição, agradeço pela oportunidade, e sempre que for preciso, estou à disposição. Muito bem. Parabéns, Carlos. Sucesso. Olha, com um mentor desto, como o Antônio Wilson, até eu teria me dado bem na vida. Não seria o fracasso que eu sou se eu tivesse um padrinho como esse. Não, não, não. Ele pode ser mentor, mágico ou não. Milagreiro ou não, milagreiro ou não. Me permitam. Vendo o seu trabalho, fico honrado, fico satisfeito. Reforço que eu fui um dos primeiros cidadãos dessa cidade a dizer que o Hildo seria um bom prefeito. Fiz um trabalho de parceria com o Hildo, lá no grupo dele, e apoiei desde a primeira hora. E fico feliz do trabalho que o Hildo está fazendo, independente de qualquer coisa. Tem os perrengues de todos nós, mas acredito no trabalho do Hildo, sempre vou acreditar. Fiquei satisfeito quando vi você lá, porque eu tenho certeza que quando trabalhamos juntos, você fez o melhor. E continue. Porto Velho merece, Porto Velho precisa. E nós precisamos dar um exemplo para o Brasil. Somos uma cidade jovem e podemos começar a fazer melhor, sim. E você está conseguindo ajudar essa diferença. Parabéns, Carlos. Sucesso. O intervalo comercial, eu quero mandar um abraço carinhoso ao meu querido irmãozinho, o Narciso Roberto Merloto, lá em São José do Rio Preto, na linda e maravilhosa São José do Rio Preto, a capital da Alta Araraquarense. lá no interior de São Paulo. Narciso, um beijão para você, um abraço a todos vocês aí, da querida e maravilhosa São José do Rio Preto. É uma bonita cidade mesmo, hein? Exatamente. É o papo de redação indo para todo mundo, de norte a sul, de leste a oeste. Daqui a pouquinho a gente volta com mais discussões e vamos falar de debate político. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.